Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Na química bateu a gente ficou Eu moro na favela, é lado da nação É aí que o favelado se apaixonou A pressa fundamental que falta em mim Vou levar em claro enquanto for o lado Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Tá normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre tem um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer Na química bateu a gente ficou Eu moro na favela, é lado da nação É aí que o favelado se apaixonou A pressa fundamental que falta em mim Vou levar em claro enquanto for o lado Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Tá normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Tá normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Mas se você não conhece, já ouviu falar Esse é o DJ Raí Talibã Lançando só um coro como se...